Fala galera, mais um Chegando Junto e a gente está hoje aqui de volta ao Pelourinho para poder fazer um vídeo especial sobre essa linda casa aqui, esse lindo sobrado que é a Fundação Caja de Jorge Amado, uma organização que cuida do acervo, de todo o acervo artístico e literário do escritor Jorge Amado aqui, que morou no Pelourinho, que viveu no Pelourinho, vários livros seus se passam aqui, inclusive no Pelourinho e a gente tem até direito a uma trilha sonora aqui da galera tocando nessa praça maravilhosa aqui e a gente vai entrar para conhecer um pouco mais da história dessa fundação. Vamos lá? Chegando Junto! E antes da gente entrar aqui na Fundação Caja de Jorge Amado, a gente fez uma pausa aqui para poder pedir permissão ao guardião aqui da casa, que é a Exu, essa estátua de Exu aqui que o Jorge Amado colocou, o Jorge Amado era muito ligado ao Candomblé aqui na Bahia, uma escultura super bonita aqui do artista Tati Moreno. Então com a permissão de Exu já, que já liberou a gente entrar aqui, a gente vai conhecer a Fundação Caja de Jorge Amado. Vamos lá? E para começar a nossa visita aqui, logo aqui na entrada tem esse painel aqui que conta um pouco da história de Jorge Amado aqui, né? Tem uma linha do tempo aqui com os anos, capas dos livros dele, fotos, e a gente tem uma pequena biografia aqui. Então rapidamente você já começa a ter uma visão geral de toda a história, de toda a vida de Jorge Amado para poder começar a visita aqui na Fundação. Essa daqui é a primeira das quatro salas que vão mostrar toda a obra de Jorge Amado de forma cronológica. Cada painel desse daqui representa um livro, ali está o primeiro, que é o País do Carnaval, de 1931, e depois vem seguindo aqui, mostrando ilustrações e contando um pouco da história de cada obra dessa daqui que a gente vai conhecer. Cada painel desse daqui conta um pouco da história de cada livro. Aqui embaixo tem a história, tem essas folhinhas aqui em vários idiomas aqui, português, inglês, francês, e aqui a gente vê um pouco das capas de outras línguas, outros países. Cacau foi o primeiro romance de Jorge Amado, que foi traduzido para outra língua, para o espanhol, e ilustrações aqui também da época de cada edição do livro. Uma coisa interessante sobre essa obra de Jorge Amado é que Jorge Amado trabalhou com diversos artistas fazendo as ilustrações do seu livro. Gente assim de Cavalcante, Berê Camargo, Calazans Neto, Mário Cravo, Caribé, vários nomes de expressão, tanto da Bahia quanto do Brasil, no campo artístico, trabalharam fazendo ilustrações em diversas técnicas para os livros de Jorge Amado. Esse aqui é o painel de Jubiabá, um dos livros que eu mais gosto de Jorge Amado. Eu não li todos os livros de Jorge Amado, não sei se você leu também, mas se não leu pode começar a ler. Jubiabá é um livro interessantíssimo, já mostra um começo glorioso, vamos dizer assim, da carreira dele de escritor. Ele já tinha escrito três livros, lembrando que ele tinha pouco mais de 20 anos quando escreveu Jubiabá. O primeiro livro dele, Pais do Carnaval, ele escreveu com 19 anos e escreveu depois Cacau, Suor, tudo isso muito jovem. E aqui ele tinha sido preso já nessa época daqui, porque Jorge Amado era comunista, considerado subversivo, os livros dele tinham um cunho muito político. E Jubiabá foi assim, é um dos livros mais famosos dele também, e um, vamos dizer assim, um marco nesse começo aqui da carreira dele como escritor. Se você não leu, leia, porque é muito bom. Nessa sala aqui tem uma parede inteira dedicada a uma das maiores obras de Jorge Amado, uma das mais famosas, sem dúvida, que é a Gabriela. São quatro painéis aqui contando a história desse livro que foi um sucesso imenso. Ele não é como os livros do começo da vida de Jorge Amado, Capitã de Areia, ele escreveu quando ele tinha só 25 anos. Esse livro aqui é um livro de 58 já, Jorge Amado já era um escritor mais maduro. E Gabriela virou tudo que você possa imaginar, virou fotonovela, virou livro, novelas, quadrinho, filme. Sonha Braga foi a representação mais famosa do personagem. E é uma obra aqui que você vai ver que é super rica em iconografia, e vários artistas diferentes já trabalharam. Então vale a pena vir aqui e conferir esses painéis aqui, essa história incrível de Gabriel. Vou dizer para vocês, viu? É um privilégio a gente ter aqui em Salvador, aqui na Bahia, ter ficado aqui no Brasil, todo esse acervo incrível da obra de Jorge Amado. Quando Jorge Amado completou 70 anos, que ele já tinha 50 anos como escritor, na década de 80, começou uma discussão sobre o que fazer com o acervo dele. Toda a parte dos originais, os livros, as edições publicadas no mundo inteiro, são quase 80 países, quase 50 idiomas que ele foi traduzido. Um dos maiores escritores do mundo, pode-se dizer. E Jorge queria entregar seu acervo na mão de quem cuidasse disso aí. E várias universidades americanas se ofereceram para poder guardar esse acervo. Ele ficou tentado, o pessoal super organizado ia cuidar muito bem do acervo dele, mas Zélia convenceu ele que o acervo dele deveria ficar aqui no Brasil. Ainda bem que ela conseguiu convencer ele disso, porque o acervo está aqui hoje, a fundação foi criada dois anos depois, na década de 80, para poder guardar toda essa obra aqui, virou um centro de pesquisa. Então, realmente, você vir a Salvador e não conhecer, ou ser daqui de Salvador e não vir conhecer, prestigiar um local incrível como esse aqui, super rico e conhecer um pouco da obra de Jorge Amado, realmente é um pecado. Tem que vir, tem que conhecer. Esse aqui é muito bacana, os originais aqui, alguns trechos dos livros, a máquina que ele usava para escrever, e você vê que tem as anotações, a mão que ele fazia, as correções, as palavras, dizem que Zélia realizava os livros dele também, então deve ter letra dele e letra dela aqui também. Olha os óculos que ele usava, a caneta, uma coisa bem pessoal, assim, para você ver o detalhe do autor. Aqui, esse armário aqui, tem os livros infantis que Jorge escreveu, né? Ele escreveu livro para crianças também, o Gato Malhado e a Nourinha Siná, a Bola e o Goleiro também, outro livro infantil dele. E aqui a gente vê um pouco das capas e das traduções, interessantíssimas para outras línguas. Aqui tem em japonês ali, que não consigo nem ler, aqui em alemão, em finlandês, e esse aqui, interessantíssimo, Karai Mibarakaya, é o Gato Malhado e a Nourinha Siná, em Guarani. Aqui a gente tem a última sala que a gente está visitando, que é uma sala dedicada só à Zélia Gataia. Aqui tem esses monóculos aqui, interessantíssimos, né? Antigamente as fotografias eram guardadas nessas caixinhas aqui, e aí Zélia era fotógrafa, né? Fotografou grande parte da vida deles dois, Jorge trabalhando, Jorge visitando outros países, e também ela própria era também escritora, né? Escreveu anarquistas, graças a Deus, e outros livros também. E aqui a gente tem um pouquinho da história de Zélia, roupas que ela usava, câmeras fotográficas que ela usava, ali tem as primeiras câmeras que ela usou, uma câmera russa, que inclusive está ali uma foto batida com essa câmera russa aqui, os livros dela. Então é uma sala aqui ao lado do café, muito interessante para a gente conhecer também a obra dessa escritora, esposa, companheira de Jorge Amado. E para encerrar nosso passeio aqui na Fundação Casa de Jorge Amado, a gente veio aqui para o café, tomar uma água, que ninguém é de ferro, calor está de matar. E aqui tem uma coisa muito interessante, que para mim tem um significado, inclusive, muito especial, que são esses painéis em que cada país é representado com as capas dos livros traduzidos. Então tem Rússia, tem França, Alemanha, cada um com dezenas de livros traduzidos. E para mim tem um significado especial, porque há mais de 20 anos, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, eu fiz um trabalho aqui para a Fundação Casa de Jorge Amado, junto com uma grande amiga, Bete Capinã, um grande amigo, Humberto Velami também. A gente fez esses primeiros painéis que tinham as obras, os livros, as capas das edições, escaneamos várias capas dessas daqui. Então, para mim, é uma alegria poder ver que essa obra continua aqui, melhorada, ampliada, esse trabalho maravilhoso aqui feito pela Fundação. E tem uma coisa aí super curiosa, que se você souber ou quiser comentar alguma coisa sobre isso, que são alguns países que apenas um livro foi traduzido para aquela língua. Por exemplo, na Islândia, só Mar Morto, o pessoal leu lá em islandês. No Vietnã, só Seara Vermelha. No Torcomenistão, só São Jorge dos Ilhéus. Por que será que tem países que apenas um livro foi traduzido assim? Inclusive, tem um livro ali traduzido para o Esperanto. O Esperanto é uma língua inventada, que país nenhum fala, uma língua inventada, para poder ser uma língua universal, que nunca pegou, mas tem livro de Jorge Amado escrito em Esperanto. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Venham visitar a Fundação Casa de Jorge Amado. Aqui o Exu está esperando vocês na porta aqui. Tem escrito lá, se for de paz, pode entrar. Então, a gente sabe que se é de paz, assina o nosso canal, vai ajudar a gente bastante a continuar com esse trabalho aqui. Dê um like nesse vídeo, tá bom? E eu vou ficar por aqui, tomando água que ninguém é de ferro. Viram aqui as fotos de Zélia. Conheci isso aqui. A Zélia conhecia isso aqui, fala a verdade. Conhecia. Conhecia, né? Conhecia, né? Não é do meu tempo, não, mas... Do meu tempo. Você conhecia isso aqui? Já tirei. Conhecia também? Já tirei fotos de carnaval. Já tira muita foto de carnaval com isso aqui, né? Então, tá bom, gente. Obrigado. E gostaria do Salvador? Tá bom? Tá bonita? Do Pelourinho? Sim. É, o Holodun, né? A gente chama assim, atenção. Mexe com o pé. Mexe com o pé também. Tá vendo aí? Dançou também? Tá bom, então. Obrigado, pessoal. Obrigada a você.